Temos o Wilson Lima para fechar com chave de ouro esse papo antagonista que dá um panorama sobre todas as áreas. São várias editorias aqui na casa. Salve, salve, diretamente de Brasília. Tudo bem? Salve, salve, Felipe. Tudo bem, querido? Como é que você está? Estou bem, querendo ouvir sobre a nova treta envolvendo o Flávio Dino e o Congresso. Eu que estava com a cabeça mais focada nos ataques do Hamas, na reação de Israel, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula não compareceu hoje a uma audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Dino havia sido convocada a depor e, portanto, sua presença era obrigatória. E o ministro justificou a ausência com um ofício enviado meia hora após o início da sessão, alegando que não iria por causa da Operação Bad Vibes, realizada em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em 12 estados nesta manhã. O ministro pediu a parlamentares que a sessão fosse reagendada, Dino foi alvo de 19 requerimentos de convocação para falar sobre diversos assuntos na comissão, incluindo o 8 de janeiro. Em razão da ausência, o deputado bolsonarista Paulo Bilinski, do PL, acionou a PGR, Procuradoria Geral da República, e alegou que Dino cometeu crime de responsabilidade. Segundo o parlamentar, o integrante do governo Lula deixou de comparecer à comissão injustificadamente. Diante da movimentação da oposição, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, aquele que tem um histórico, né? O pessoal lembra. O Lucinho lembra, né? Onde é que acharam dinheiro? Não foi na cueca do assessor dele? Pois é. Afirmou na tarde dessa terça que o ministro irá ao Congresso no próximo dia 18. O Lucinho, o Dino está enrolando porque tem esqueleto nesse armário aí. Eu fiquei bastante curioso para entender o que um ministro da Justiça e Segurança Pública faz num dia de operação. Ele vai invadir a casa de alguém? Ele vai prender? Isso não é função da polícia? Quer dizer, por que o ministro está ocupado em relação a isso? Ele está querendo se promover, por um lado, como se fosse responsabilidade dele, como se ele tivesse detectado uma quadrilha de exploração de menores, etc. E ou, ele está usando isso como pretexto para ganhar tempo, para conseguir elaborar algum tipo de alegação para alguns episódios bastante suspeitos, como o não fornecimento de imagens do 8 e do 1 e outros casos semelhantes. É, Felipe, lembra daquele jargão jornalístico, né? Quando um repórter escreve uma matéria, que a matéria não é muito condizente com a realidade, ou que ela tem problema de apuração, que a gente chama de cascata, aquela matéria meio sem fundamento. Então, o que o Dino fez hoje foi dar uma cascateada com C maiúsculo em relação à Comissão de Segurança da Câmara. Mas teve uma jogada interessante ali do Dino, que foi a seguinte. Ele saiu da Comissão de Segurança Pública, né? Que era uma reunião ali de um colegiado que é basicamente bolsonarista, de várias integrências da Banca da Bala, em que ia haver, sem dúvida nenhuma, vários embates. E ele e o Zé Guimarães, para tentar ter uma situação, jogou essa reunião para o plenário da Câmara. No primeiro momento, parece uma derrota do Flávio Dino, só que no plenário da Câmara, as forças vão estar um pouco mais equilibradas. Então, ele vai ter tanto petistas, quanto bolsonaristas para defendê-lo, caso ele caia em alguma armadilha. Mas o fato, Felipe, é que o ministro da Justiça, de fato, ele tem evitado dar algumas explicações óbvias em relação a alguns fatos nebulosos no Ministério da Justiça. Enfim, como, por exemplo, o caso das imagens lá do 8 de janeiro, que até agora ele não conseguiu dar uma explicação plausível para a informação de que, simplesmente, algumas imagens desapareceram. Por mais que ele fale que as imagens não comprometem as investigações, que as imagens não são decisivas, mas o fato de você não ter essas imagens, você cria essa suspeita e, como a gente fala por aí, se você tem um governo transparente, se você preza pela transparência, não faz sentido você simplesmente guardar as sete chaves, mais algumas imagens, ainda mais no episódio, como no caso do 8 de janeiro. O Flávio Dino também ia dar explicações aí sobre a política de armas do governo Lula, também sobre algumas denúncias de uma possível interferência na Polícia Federal, entre outros assuntos. A bancada bolsonarista estava bem ali, afiada, né, para apertar o Flávio Dino, porque eles sabem que o Dino é bom, né, é bom de discurso, é bom de gogó. Então, não adianta também a bancada bolsonarista imaginar que vai encurralar facilmente o Flávio Dino. Ele já, ele estava com esse espírito um pouco preparado. Agora, ele ganha mais tempo aí para se preparar melhor e ele vai jogar no campo um pouco mais amigo. Você estava falando agora há pouco de uma metáfora de futebol, Felipe? Para que você que está no chat nos entenda, é como se, por exemplo, tem um jogo, vamos lá, Flamengo e Palmeiras, sabe? Ao invés do jogo ser no Maracanã ou no Allianz Parque, vira um campo neutro, como aqui no Mané Garriga, em Brasília. Então, só para você ter uma ideia da diferença entre você jogar uma comissão, no caso de segurança pública, que seria um terreno hostil, e aí ele joga agora essa reunião para o Coléia, para o Planar, que é um terreno um pouco mais terreno neutro, utilizando bem a linguagem de futebol. Essa foi a jogada, Felipe. Agora, é como você falou, o que o Flávio Dino quer esconder, isso a gente sabe bem, mas, sem dúvida nenhuma, o Flávio Dino dá mais um indicativo de que ele realmente não quer ser esse ministro transparente que ele tanto fala, que ele tanto proclama nas redes sociais, não é, Felipe? É isso aí, Wilson Lima. E o Antagonista mostra tudo. A Cruz Oé também. Continuem acompanhando o nosso site, antagonista.com.br, cruzoé.com.br, aqui o canal de YouTube, onde tem o Papo Antagonista e outros programas, o meio-dia, inclusive, com o Wilson Lima. E, lembrando que, clicando na aba playlist, você encontra ali a playlist desse programa Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, que tem todas as íntegras e cortes. Os trechos de destaque, incluindo aí as entrevistas. Vale a pena ver aquelas que a gente fez ontem aqui no Papo Antagonista. Agradeço ao Wilson Lima e vamos encerrar, que já estouramos o tempo. Boa noite, Wilson. Bom trabalho. Boa noite, Felipe. Até a próxima. E curte-se. Boa noite também para o chat aqui. Eu vi que tem uma boa trupe que acompanha a gente também no meio-dia. Enfim, e é isso, querido. Até. Hasta luego.